Acredita em Deus. Por que essa pergunta? É porque caso você acredite, reze por nós. Tá sentindo esse cheiro? É o gás. Vão nos pôr pra dormir dentro de uns segundos e amanhã vamos acordar em outro nível. Eu te considero, Gorenir. Acho que você não vai sobreviver muito tempo. Mas eu te considero. Tenho um bom coração. O próximo vai ser o meu penúltimo mês aqui. Quando eu sair, imagino que vou ter um certificado homologado. E isso não é um detalhe pequeno. Acredita em Deus? Este mês, sim.